Aí saia, а saia, é Ele né? O e, o é ele né? Og, 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 Guiana Venha moh, patino, patino Para venha moh, patino Para venha moh, patino, patino Para venha moh, patino Tem novinha pro cantinho Eu já sei do teu segredinho Cabocetola não bate Cabocetola não bate Tu se lembra do cara Cabocetola não bate 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 Ela gosta de hoje e por isso ela tá safada Chaca, 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 na Budiak Toma caralho, caralho, você é foda, hein Tu se lembra do Guina Cabucita, ela não bate Cabucita, ela faz cair Cabucita, ela não bate Cabucita, ela faz cair Cabucita, ela não bate Cabucita, ela faz cair Pra você dar meu parte Pra você dar meus caras Escreveu, não leu O Guina, o Guina, o Guina, o Guina te comeu Vem na mão, fatina, fatina Vem na mão, o Guina Vem, nove apucante Eu já sei do teu segredinho Cabuceta, ela não bate 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 Ela gosta de hoje e por isso ela tá safada Tchaca, 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 tchaca na budiaca Toma caralho, caralho cê é foda, hein Tu se lembra do Guiina Cabuceta lá no bate, cabuceta lá faz caí Cabuceta lá no bate, cabuceta lá faz caí Cabuceta lá no bate, cabuceta lá faz caí Cabuceta lá no bate, cabuceta lá faz caí